www.gangodomoinho.net Apresenta Já, vou gravar mesmo assim Já, vamos para gravar assim Já, daqui a hoje é que pode Representar os bairros sociais de Cascais E quero mandar aqui um big up Ao gangodomoinho.net E dar os parabéns pelos seus 3 anos ao serviço do hipopo nacional fica aqui a marca BCV Cursa Vermelha Guerrou stress todos os dias não é aquilo que tu pensas tipo que as caixas é só beitinhos e dias vocês sabem onde é que eu quero chegar e não se esqueçam de acessar Gangue do Mundo.net Golden Mike, Jackpot vai buscar por amor 2 pelo 6 3 pelos trocas Ah pois é Ah pois é Boa noite, serviço ao cliente em quem posso ser útil com o que estou a falar? Carla, volte com o cuido Boa noite, serviço ao cliente em quem posso ser útil com o que estou a falar? Senhor António Boa noite, senhor António em quem posso ser útil? Eu queria saber onde está o senhor Coelho O senhor Coelho? Nós não temos aqui que o senhor Coelho Ah não? Então enganei-me na toca Sexta-feira à noite nada tinha para fazer O telefone toca mano eu vou atender Hello É que é menso é o Gary G Bora lá sair Sexta-feira para curtir Estás afim? Eu estou afim sim senhor Desligo o telefone e vou ligar o esquentador Banhoca Olha só todo cheiroso Visto roupa pausada e meto guita no meu bolso E tá? É melhor para prevenir Então Jackpot ainda estás no BCVT? Sim, ainda estou No quem estou estou Já deixo para cascais para começar o show Pelo caminho apanho a tropa rebelde acompanhada pelo MGL e o Atomic MC Adivinha o bairro em peso? BCV Disco som aberto e pop na boca deste man atómico Inspirado por KRS-1 Alguém na brincadeira comenta boca cheia de nesco Jackpot o estrela é melhor que tu LOL Mas está-se bem no autocarro em viagem Alguns tropas consomem Fumaça que vai e vem Chegada ao destino Próxima paragem cascais Quero e desespero nos sentado lá no cais Estava lá também Plutónio e baba louca Mas Jamaica MC Soldados da velha escola Cristal do Dima Hora Começa a festa agora Há birras para beber Até a última gota Faltava o ACM mas ele está em Inglaterra A gente mantém-se a firme mentalidade aberta O nosso barulho Abafa o que não presta Até chegar a bovia para acabar com a nossa festa